Amigos e amigas de Itabaí, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker e estou aqui para pedir o apoio para Josi Rodrigues, nossa candidata vereadora 45045, uma pessoa que se preocupa com o município, que tem vários projetos e ideias para desenvolver o município de Itabaí. E nós do PSTB estamos apoiando a Josi 45045 e para prefeito não esqueça, vote no Arsenio, nosso candidato a prefeito número 25. Um abraço a todos.